Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido durante a operação resposta da Secretaria de Segurança em bairros da Zona Norte da capital. A ação foi para combater a criminalidade no conjunto residencial Viver Melhor e outras áreas dominadas pelo tráfico de drogas na Zona Norte. O Viver Melhor é uma das áreas mais perigosas da Zona Norte de Manaus e foi a partir de denúncias de moradores daquela área que a polícia realizou a operação que terminou na prisão de quatro homens e na apreensão do adolescente. Essa operação está sendo feita justamente nos locais onde foram verificados que estão acontecendo crimes de homicídio. Esse é o objetivo, é combater o tráfico de drogas, o tráfico doméstico de drogas e na via paralela combater também os crimes de homicídio. Nathanael Sampaio, Marcos Mendonça, Fabián Vieira, Marcos Augusto e o adolescente de 16 anos comercializavam drogas na primeira etapa do Viver Melhor. A gente aproveita as denúncias da população e estamos dando resposta a essas denúncias. Então, coaduna dizer aqui que a população continue denunciando, continue informando as autoridades policiais acerca dos crimes, principalmente de tráfico de drogas, homicídios, que estão acontecendo, que essas respostas continuarão sendo dadas. Além de drogas, a polícia apreendeu essa pistola, ponto 40, que estava com um adolescente que foi levado para a delegacia especializada em atos infracionais. Já os quatro suspeitos vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa. E uma escola municipal faz uma campanha para ajudar as vítimas da explosão de um caminhão de gás na última segunda-feira na comunidade Novo Reino, Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Solidariedade, unidade e um verdadeiro herói. O Ian escutou tudo. Quando o caminhão tombou e a válvula de segurança rompeu, causando a explosão, o garoto correu para ver o que tinha acontecido. E acabou virando herói. Mas a família dele só vai saber disso agora. Orgulhoso, ele mostrou os ferimentos. Eu entrei dentro da casa, por debaixo do portão. Aí eu peguei a criança que estava lá, aí o cachorro era pequenininho assim, aí eu botei ele pela grade. No acidente, 14 pessoas ficaram feridas. Por isso, o Ian e outros alunos desta escola se mobilizaram e estão arrecadando alimentos e roupas para ajudar as vítimas. Eu trouxe, mas é roupa, calça, blusa, só roupa mesmo que eu trouxe hoje, mas amanhã eu pretendo trazer alimentos. Muitas pessoas poderiam ter morrido, então já que eles já foram alunos da escola doutora Lavo das Neves, nós temos que também prestar nosso apoio, visto que nós moramos perto, eles são nossos vizinhos. Os alunos tinham sido liberados mais cedo, por isso eles estavam aqui pela rua, voltando para casa. Por esse motivo, quatro deles foram atingidos. O momento exato do acidente seria a saída desses alunos. Então, um acidente esse que poderia ter se tornado uma grande tragédia, porque só à tarde nós temos 300 alunos. As doações vão ser recebidas até a próxima sexta-feira, na escola municipal Olavo das Neves, que fica na comunidade Novo Reino. Confira os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso com a editora Isabela Siqueira, direto da redação. Boa noite, Isabela. Boa noite, Priscila. Na edição desta quinta-feira do nosso Jornal Amazonas em Tempo, traremos uma reportagem completa a respeito da cassação do governador José Melo, ocorrida na tarde desta quarta-feira na sede do TRE. E também teremos o material completo sobre o novo prazo da licença-paternidade. Essas e outras informações você lê na edição desta quinta-feira do Jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo.